Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, comprinhas que eu fiz para o meu momento gravidez porque eu cheguei numa fase que nenhuma roupa estava dando mais então eu me vi obrigada a comprar algumas peças assim, pelo menos pra me virar no dia a dia, sabe? Eu falava no início da gravidez que eu não queria gastar dinheiro com roupa pra grávida mas eu cheguei num momento em que realmente foi necessário, sabe? Então eu tentei comprar algumas roupas assim que eu fosse conseguir usar depois exceto uma peça que eu acho que não vai ter como, acho que eu nem vou mais querer olhar pra essa peça e a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês, essa eu comprei na viagem lá em Nova York que infelizmente eu não consegui comprar, não consegui não, né? Não quis comprar muitas peças de grávida porque eu achava que era besteira, né? Naquela época minha barriga ainda não tava assim, né? Evoluindo tanto, eu achava que não, não precisava mas me arrependo porque eu poderia ter comprado mais alguma coisa, enfim Então, gente, essa primeira peça aqui que eu vou mostrar pra vocês que é este short jeans aqui que com certeza vocês já me virão usando ele tem essa rendinha aqui do lado e ele tem aquela pala, né? Normal de roupa de grávida pra proteger a barriga, não sei, pra segurar não sei exatamente pra que que serve essa pala mas eu sei que ela dá um conforto, sabe? É bom usar as roupas que tem essa coisa assim na barriga não sei, gente, eu gostei desse short me deixou muito confortável e eu tô usando muito ele, sabe? O melhor de tudo foi que ele foi muito barato foi 13 dólares e valeu super a pena me arrependo de não ter comprado um modelo diferente, né? Só pra ter mesmo porque eu tô usando muito ele todos os lugares que eu vou que eu vou de short jeans eu tô usando porque é o único que tem, sabe? O único que tá dando assim que tá me deixando confortável então tô usando muita coisa e a próxima peça que eu vou mostrar pra vocês também comprei lá essa blusinha aqui é uma blusa básica, normal mas que com short ou até com legging porque ela é mais comprida, sabe? fica super bom a parte boa dela é que ela tem um elástico aqui além de ser mais comprida ela tem esse elástico aqui do lado que é justamente o que faz a barriga não ficar apertada, sabe? então é muito boa e ela tem essa renda aqui também atrás comprei duas iguais a outra é cinza com essa renda preta aqui que infelizmente não consegui achar acho que tá lavando, não sei mas vocês provavelmente já me viram usando porque são as duas blusas que eu mais tô usando assim, tô usando direto virou uniforme e essas blusas custaram 5 dólares então valeu super a pena e me arrependi de não ter comprado sei lá, gente outras cores cores básicas mesmo, né? só pra ir quebrando um galho é muito confortável e eu estou adorando agora vamos para as peças que eu comprei aqui no Rio que foram peças que foi isso que aconteceu eu me vi obrigada a comprar porque nada estava dando eu estava assim no momento nossa, vou sair era uma dor de cabeça porque eu não tinha assim roupa, sabe? tem algumas roupas minhas que ainda estão dando tipo essas blusas assim, sabe? que já eram mais larguinhas mas tem outras que não tem condições, sabe? fica um pedaço da barriga assim aparecendo ou fica aqui assim na metade é muito engraçado isso porque eu achava de verdade que eu não ia ficar com a barriga tão grande, sabe? mas faz parte, gente estou curtindo muito minha barriga assim muita coisa eu adoro ficar exibindo minha barriga por aí e então vamos para a próxima peça a próxima é essa aqui foram roupas que eu comprei na Mercato tá? essas que eu vou mostrar para vocês são vestidinhos básicos para ir para o trabalho para bater mesmo o primeiro deles é esse aqui azul, gente eu gostei bastante da cor da estampa ele tem essa barra aqui que é um pouquinho mais colorida tem a estampa um pouco maior e só fiquei chateada porque ela veio não sei se veio rasgada ou se foi depois que eu usei e coloquei na máquina mas está com rasgo aqui, ó tô vendo? não sei se vocês vão conseguir ver meu dedo aqui e não sei se vai conseguir costurar assim bem porque eu percebi que na verdade ficou tipo a costura um pouco desgastada, sabe? mas eu vou tentar esse eu já usei e gostei muito dele usei com um cintinho azul aí ficou a barriga aqui assim marcando ficou bem legal e é um vestido que eu quero colocar o look lá no blog também que é muito confortável bem larguinho, gente tomara que eu consiga usar depois da gravidez, né? esse aqui custou 80 reais e apesar de ser um pouco caro assim eu acho que valeu a pena porque eu vou usar bastante, tá? próxima peça mais um da Mercato dessa vez um bem basiquinho esse preto aqui tá vendo? ele é um vestido básico preto, ele é soltinho aí ele tem um elástico aqui sabe? que deixa a barriga marcadinha não aperta não incomoda nada disso e é outro também que eu tô usando bastante pra trabalho pra tudo coloco ele aí bota um colar assim mais chamativo e fica bem legal tô usando muito, muito também esse aqui foi bem barato esse custou 40 reais e tinha rosa também aquele rosa assim mais fechado e me arrependi de não ter comprado agora não tem mais mas faz parte, né gente? também não adianta comprar um monte de roupa igual ficar usando só as coisas iguais é, gostei muito dele, gente o último da Mercato é este aqui ele é um vestido longo ele tem manga comprida também comprei pensando no inverno e eu gostei dessa estampa achei que não é uma estampa assim é, muito chamativa sabe? que eu não gosto de estampa muito chamativa esse aqui foi minha mãe que me deu de presente de aniversário tava lá na loja aí gostei tanto do vestido que liguei pra ela perguntando que ela ia me dar de presente de aniversário aí ela falou por quê? aí eu não porque eu tô aqui na Mercato gostei de um vestido aí ela compra o vestido não sei o quê aí ela acabou me dando esse aqui eu ainda nem usei eu vou ao shopping hoje e como o tempo tá um pouquinho mais frio aqui no Rio eu vou tentar usar e aí eu vou tirar foto de look pra vocês e, gente, gostei bastante é aquela malha bem molinha sabe? ela é bem bem confortável e usarei hoje estou com falta de ar na verdade, gente tô muito tempo falando e em pé com essa barriga não tá fácil de verdade mas tô tranquilo vou tirar foto de look hoje dele aqui então ah, e só uma coisa os tamanhos que eu comprei de todas essas peças que vocês viram da Mercato são todas tamanho P porque o P da Mercato ele é um pouco grande assim pra mim não é qualquer roupa da Mercato tamanho P que fica assim certinha em mim sabe? então esses aqui tamanho P ficaram ótimos e ficaram confortáveis pra barriga também então comprei tudo P, gente e agora a última peça tomara que não caia é uma peça da C&A que é esta aqui mais um vestido e ele foi da coleção Maria Filó pra C&A foi uma peça que eu gostei muito achei que ficou super bonito porque não sei se vocês vão conseguir ver mas ele é todo de renda aqui, tá vendo? ele tem essa manga aqui assim, mais aberta que tá super na moda agora e ele vem com um cintinho também cintinho da mesma cor e eu experimentei e adorei acho que vai ficar super bonito esse aqui também não usei ainda esse aqui também foi presente de aniversário esse aqui foi o pessoal do trabalho que me deu e eu gostei muita coisa, gente eu que escolhi mas assim tô doida pra usar ele também e com certeza vai ter look lá no blog bom, gente então foi isso essas foram as peças que eu comprei foram poucas peças porque também não quero ficar comprando muita, muita coisa porque não sei se eu vou conseguir usar depois e faltam só dois meses pro Lucas nascer depois eu vou ficar com um monte de roupa aí sem saber o que fazer então o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado e quem não me segue ainda no Instagram eu vou deixar o endereço aqui embaixo no Facebook tem o endereço o link aqui no box de informações se você quiser falar comigo tem e-mail também e tem também o endereço do blog no box de informações e até o próximo vídeo pessoal não deixa de clicar em gostei por favor se inscreva no canal um beijo grande pra vocês e tchau tchau e tchau